Música 2012 fechou com recordes no setor turístico. E outra boa notícia, um levantamento realizado no início desse ano mostra que os destinos nacionais superam os internacionais da preferência de quem pretende viajar até julho. No mês que traz uma data especial para marcar a importância do turismo para o país, o Repórter Justiça mostra o que encanta os visitantes. Você vai conhecer agora pessoas que adoram viajar e outras que se dedicam a fazer do passeio uma experiência inesquecível. Música Ele tem apelido de artista e alguma semelhança física também. É a bordo de um ônibus que o guia de turismo Tim Maia, ou melhor, Lorimar Lopes, ensina um pouco mais aos visitantes sobre o centro do poder nacional. A esplanada dos ministérios é composta pelos dois lados. Independente, cada governo pode mudar a sede de um ministério. Isso é aberto de acordo com cada governo que toma participação no projeto Brasil. É pedreira coordenar um grupo de 30, 40 turistas. São interesses diferentes, cada um quer ir para um lado. E além disso, são muitos os lugares para mostrar. E pouco tempo disponível, né? É, vida de guia não é fácil mesmo. Música O guia tem essa coordenação. Trazer esse grupo junto com horário, com previsões, o que vai se fazer durante o dia e durante o período que o turista tem disponível. Porque você sabe que uma viagem dessa, ela não vai é barata. E se ela não for aproveitável durante esse período, não tem por que o turista estar nesse gasto, porque uma hora dele custa muito. Para alguns destinos específicos, viajar pelo Brasil pode ser mais caro do que ir para países da América do Sul, por exemplo. Mas nem assim o turista desanima. Olha, o preço hoje está mais acessível do que no passado, mas ainda assim está caro. Tem algumas viagens internacionais que são mais acessíveis do que, por exemplo, para o norte do país. Mas está bom sim, está bem legal. É uma pena, né, João Paulo? Porque tem tão lugar bonito para ver, né? Exatamente. Tem muita coisa para ser explorada nesse Brasil ainda. O preço em alguns lugares ainda é caro, mas é bom conhecer o Brasil. No Brasil tem muita coisa bonita para a gente conhecer. Muita coisa bonita mesmo. Eu não falo nunca em conhecer o exterior. Quero conhecer o resto, um pouquinho do resto do meu Brasil que precisa conhecer ainda. E como nem todo mundo pode se dar ao luxo de ter um anfitrião, muito turista acaba viajando sozinho, vai conhecendo os pontos turísticos sem guia. A realidade é que a melhoria de vida na nova classe C engordou os números de viagens que o brasileiro faz por ano. Para cada brasileiro que viaja para o exterior, 10 viajam para o Brasil. O gasto de viagens é em torno de R$ 1.120. Nós ainda não fechamos o faturamento de 2012, mas nós acreditamos que o faturamento de 2012 do turismo brasileiro vai em torno de R$ 247 a R$ 250 bilhões. E se a gente tirar disso o PIB, a gente vai ver o seguinte, o turismo contribui com 3,7% do PIB total brasileiro. O que é um número muito expressivo. Então o turismo está bem situado na estrutura do PIB brasileiro. E bem situado também na preferência de quem gosta de viajar. É isso mesmo, uma pesquisa feita em janeiro deste ano pela Fundação Getúlio Vargas e divulgada pelo Ministério do Turismo, mostra que 68,7% daqueles que vão fazer as malas até julho preferem os destinos brasileiros. 49% indicaram a região nordeste. Em seguida está a região sudeste com 23,3% e depois o sul do Brasil com 18% das escolhas. No levantamento, em que foram ouvidas 2 mil pessoas em sete capitais brasileiras, apenas 23,3% delas disseram que vão viajar para outros países. Carla, que mora em São Paulo, capital, aproveitou que o irmão vive em Brasília e veio conhecer os monumentos tão falados de Oscar Niemeyer. A catedral foi só a primeira parada. Quero ir lá, acho que, para o palácio, quero conhecer mais. Além dos shoppings, claro, e dos prédios, que são maravilhosos. Fiquei encantada. Com a visão aguçada de publicitário, Luciano, marido de Carla, bateu o martelo. Tirando a questão política, que ele acha que atrapalha um pouco, A capital do Brasil sabe mesmo vender bem a própria imagem. Vende, vende porque, além das esculturas do Oscar Niemeyer, que são impecáveis, é uma cidade modelo, né, na verdade. Nem tanto, viu, Luciano? O turista que se aventurara a usar o sistema de transporte público de Brasília, por exemplo, vai ver que nem de longe tem algo parecido com o modelo. A população vive reclamando de ônibus velhos, desrespeito a horários. A crítica se alasta também para o subterrâneo. Quem usa o metrô reclama que, em relação a outras capitais do país, Brasília tem linhas de trens que levam a pouquíssimos lugares. Para o turista, pode até ser interessante conhecer o sistema de transportes da cidade que ele visita. É lógico que, da noite para o dia, ele não vai conhecer os defeitos também desse sistema. Isso gera uma questão interessante, que é o olhar do turista e o olhar do nativo sobre o mesmo lugar. É diferente? Como eles conseguem explorar isso? Um exemplo? Memorial JK, um dos lugares mais amados e visitados por turistas que vêm à Brasília. Eu, que vivo aqui há sete anos, sabe quantas vezes eu já estive no memorial? Nenhuma. Turista de carteirinha, o empresário João Paulo, acha que esse fenômeno acontece mesmo. Natural de Amparo, no interior de São Paulo, ele mesmo diz que não explora a cidade onde vive, como os visitantes fazem. Tem o turismo lá porque a cidade é histórica, né? Era dos antigos barões do café, muitas propriedades, casarões históricos. Então, tem um pouco desse turismo histórico lá da cidade, por causa dessa questão do café mesmo, no passado. Não tem essa imagem da cidade como de alguém que vem de fora. A gente tenta, assim, explorar ao máximo tudo que tem de bonito nas redondezas, mas quem vem de fora acaba tendo mais acesso do que a gente mesmo que está lá. E uma justificativa para tornar uma viagem útil é que quem gosta de arte e cultura pode transformar os passeios em boas aulas de história. Alternativas do Brasil não faltam. Dentre os 12 sítios patrimônio cultural brasileiro, nós temos boas representações da história brasileira e da ocupação do território. Então, por meio dos sítios patrimônios culturais brasileiros, pode aprender um pouco da história do país. Se não for para aprender história, com certeza é para se encantar com as belezas desse Brasilzão. Quem já viajou por esse país de grande extensão territorial tem muitos lugares para lembrar. O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita mesmo, pão de açúcar, corcovado, Curitiba também é muito bonito. Maceió, conheço, além, claro, de Goiânia, Anápolis, Porto Seguro, acho que um pouquinho aí. Agora Brasília? Agora Brasília. Dona Dioner, aposentada, resume o que significa fazer turismo. Olha, é a maior riqueza para um ser humano. Em conhecimento, em diversão e amar a vida. A gente aprende a amar a vida viajando. O repórter Justiça acompanhou o grupo de Dona Dioner. Na residência oficial da presidente Dilma Rousseff, o Palácio da Alvorada, os baianos não puderam conhecer o interior da casa. Não era horário de visita, mas eles viram emas, soldados do Exército Brasileiro e tomaram conhecimento de uma rotina oficial que eu aposto que muita gente que mora em Brasília nem sabe o que acontece. É a solenidade de recolhimento da bandeira. Muito lindo, maravilhoso. Chegou a hora de ir embora. Essa viagem terminou, mas ainda tem muitos outros destinos pela frente. Veja a seguir a lei que reconhece a profissão de turismólogo no país, os cursos disponíveis no mercado para se tornar um profissional do turismo e a expectativa de quem aposta na atividade. Eu volto em instantes. Não perca na sessão Cinemateca desta semana, Avisa aos Navegantes, um clássico do cinema nacional com o grande Otelo e Oscarito nos papéis principais e direção de Watson Macedo. O filme conta a história de uma companhia teatral que está retornando de uma turnê internacional em um luxuoso navio. A bordo, um príncipe, um artista clandestino e um perigoso espião internacional. Você não pode perder. A Fundação Republicana Brasileira é uma instituição ligada ao PRB e que tem propostas para melhorar a gestão pública, a qualidade de vida dos cidadãos por meio de estudos e pesquisas desenvolvidos pelo nosso núcleo de estudo. A Fundação também oferece curso gratuito de formação política, de alfabetização de jovens e adultos e de língua estrangeira. Participe de uma aula experimental. Você viu no bloco anterior a importância do turismo para o Brasil e os números positivos do setor? Agora você vai ver a lei que reconhece a profissão de turismólogo. E o que muda para os que trabalhavam na área antes da regulamentação? É preciso entrar numa faculdade para exercer a profissão? Saiba quais são os cursos disponíveis no mercado. Jéssica escolheu o curso de turismo de olho nas perspectivas que a profissão oferece. O mercado é abrangente e precisa, necessita de profissionais capacitados. Então, para a gente, a perspectiva de quem estuda e de quem procura uma graduação e se especializar na área é muito grande. Assim, falta gente no mercado capacitada para desenvolver a profissão. A lei 12.591 de 2012 reconhece a profissão de turismólogo e lista as atividades desempenhadas pelo profissional. Estão ligadas ao planejamento, à gestão de empreendimentos turísticos, ao marketing, à pesquisa, à implantação de rotas turísticas e vários outros aspectos referentes ao setor. Essa lei ainda é muito preliminar para ações concretas na área de turismo. Ela vai nos dar visão futura e parâmetros futuros para que possamos, de fato, desenvolver as atividades e para que, principalmente, a sociedade entenda as habilidades e competências do profissional da área. De modo simples, a lei não restringe o exercício profissional do turismo aos que fazem graduação ou outro curso na área. Lembra do guia turístico com apelido famoso, o Tim Maia, que conhecemos no primeiro bloco? A história de Tim como guia começou 35 anos atrás. A experiência veio com a prática. Naquela época, não existiam cursos profissionalizantes, mas hoje há várias oportunidades de aprendizado em diferentes níveis que ajudam na qualificação e inserção no mercado. Este, sim, exige qualificação. E é exatamente isso que buscam os alunos do primeiro ano do curso técnico de guia de turismo. Com duração de mil horas, tem três módulos e oferece aulas que vão desde a elaboração de um roteiro de viagem, oratória, interpretação de mapas, até primeiros socorros. Tudo com uma visão bem prática e várias simulações. O repórter Alexandre Matula foi conferir de perto uma delas. A gente vai mostrar para você agora como é que funciona o treinamento num curso de guia de turismo aqui no SENAC. A gente está numa sala de aula. Aqui no treinamento, a sala de aula foi transformada num ônibus e esses aí são os turistas. Aqui está o coordenador do curso. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. E essa aqui é a Juliana. Ela é estudante do curso. O que você vai fazer aqui agora? Eu vou fazer um discurso inicial para os turistas no ônibus. Como é que é essa história de discurso inicial, para que as pessoas entendam, Sérgio? Ok. Após que todos entrem ao ônibus, é realizado um discurso de apresentação do guia para falar como que será a viagem e se apresentar realmente para todos, passando normas de segurança relacionadas às viagens. Então, a Juliana vai simular isso daí para todos. E aí, todos os alunos ao longo do curso vão simulando essas atividades no decorrer aí das aulas. Bom, essa é uma prova de fogo, né, Juliana? É, com certeza. Está treinada? Estou. Então, vamos lá? Vamos. Então, vamos deixar agora a Juliana fazer o trabalho dela aí. Vamos lá, vamos ver. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à agência de viagem Senac. Meu nome é Juliana Soares e eu serei a guia de vocês. Aqui, no ônibus, eu recomendo que vocês coloquem o cinto de segurança, tá? Podem colocar e não fumem, é proibido fumar. E ali, logo ali, está o banheiro. E nós estamos com destino a Porto Seguro e nós teremos duas paradas de 20 minutos. Estudantes atentos às aulas e as mentes planejando o futuro. Juliana, por exemplo, pensa em se especializar em turismo náutico e não pretende sair de Brasília. Quer levar turistas ao Lago Paranoá. Eu quero ficar aqui em Brasília mesmo e ganhar por diário. Eu acredito que eu posso ganhar muito. E são vários os perfis de quem está aqui. Além desse curso, Jéssica quer fazer outro, só que superior. Arquitetura e Urbanismo. E com as duas áreas, voar ainda mais alto. Eu acho que sim, eu consigo aliar as duas coisas, sim. Até terminar o curso de Arquitetura, eu posso estar trabalhando nisso, exercendo a profissão. E futuramente, como arquiteta, quem sabe projetar hotéis ou pontos de lazer, é bom para o arquiteto conhecer as pessoas para poder projetar lugares para elas. A atividade é promissora, mas o coordenador do curso alerta. Dificilmente, o guia de turismo consegue um emprego fixo. São poucas empresas que possuem uma demanda tão grande de viagens que possa sustentar um guia. Então, acaba sendo um mercado onde o profissional guia de turismo, ele se insere como autônomo e acaba prestando serviços para mais de uma empresa, normalmente agências de turismo, em uma mesma cidade. Opções não faltam para quem quer se aprofundar nos estudos. Há 13 anos, a Universidade de Brasília abriu o Centro de Excelência de Turismo, o SETE. Aqui são oferecidos o bacharelado em turismo, com duração de 4 anos, a pós-graduação e o mestrado. Nós temos um curso com uma preocupação grande, numa abordagem teórica, epistemológica do que é a área. Então, nosso profissional aqui vai sair formado com capacidade de planejar, de empreender e de pesquisar o turismo. Existe também outra modalidade de curso superior, tecnologia em gestão do turismo, com duração mais curta e focada no mercado de trabalho. E para os que não têm tempo de frequentar os bancos de faculdade, uma alternativa, os cursos virtuais. Este da Universidade Católica de Brasília tem mais de 130 alunos. São alunos que, de repente, não têm a disponibilidade de tirar duas horas do tempo para enfrentar um trânsito, para se deslocar, ou precisam viajar muito e não podem estar fisicamente em uma sala de aula. São principalmente os alunos que nos procuram. Nós trabalhamos principalmente com uma plataforma. Essa plataforma é um ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos. E dentro dessa plataforma, o aluno tem todas as tecnologias, ferramentas e materiais necessários para desenvolver o estudo e o aprendizado dele. Independentemente da escolha, quem aposta no turismo sabe que a conclusão do curso é só o começo dos desafios. Assim que eu terminar o curso de turismo, penso em me especificar mais na área de eventos, fazendo um curso técnico. Ainda não sei aonde, mas penso não aqui no Brasil, mas talvez na Espanha. Quem quer seguir a área de pesquisa como eu, há um trabalho árduo para se chegar aonde se quer. Eu quero me tornar uma chefe ou crítica culinária, trabalhando também aliando o curso de turismo, porque, querendo ou não, um restaurante hoje recebe muitos turistas e é uma forma de chamar a atenção e é ícone em algumas localidades. E Brasília tem uma propensão a se tornar também, se desenvolver a área. Depois do intervalo, os preparativos para acolher bem os turistas brasileiros e estrangeiros, que vão ver de perto a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Até já! Você vai ver no Trabalho Legal desta semana. Trabalho infantil é tema de seminário no TST. MPT avalia a situação de motoristas e cobradores de ônibus em Brasília. Conheça os direitos trabalhistas dos vendedores ambulantes. Suas férias estão chegando? Então fique atento às dicas do Trabalho Legal. Não perca! É no Trabalho Legal desta semana. Legenda Adriana Zanotto Estados e Municípios estão unidos em torno de um pacto. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Serão realizados grandes investimentos federais na formação de professores, na gestão escolar e na produção de recursos didáticos. Prefeitos, secretários de educação e diretores de escolas. Certifiquem-se se o seu município já faz parte deste compromisso com a alfabetização das nossas crianças. Um compromisso do Brasil e de todos os brasileiros. 2013 dá início a uma maratona de grandes eventos internacionais e as expectativas para o turismo são animadoras. Brasília é uma das cidades sede da Copa das Confederações, que será realizada em junho deste ano. Em 2014 tem a Copa do Mundo e em 2016 o Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos, que pela primeira vez na história ocorrerá na América do Sul. Além do aumento no número de visitantes do mundo todo, o objetivo é dar uma guinada na geração de empregos e renda neste segmento. E o que está sendo feito para que o Brasil aproveite ao máximo a visibilidade das competições? A equipe do Repórter Justiça foi ver de perto como andam os preparativos no Distrito Federal e saber qual o legado que estes eventos esportivos deixarão para o país. Se tudo sair como planejado, o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, vai ser entregue em abril. E no dia 15 de junho, uma sexta-feira, a seleção brasileira de futebol entra em campo contra a do Japão. É o jogo de abertura da Copa das Confederações. Mais que uma partida valendo um título entre as nações, o jogo inaugura uma fase promissora para o turismo brasileiro. É, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo no ano seguinte e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. A expectativa para o turismo só poderia ser boa mesmo. Para se ter uma ideia, durante a Copa do Mundo são esperados cerca de 600 mil turistas estrangeiros. A projeção é do Ministério do Turismo. Mas será que estamos preparados para receber toda essa gente? O Distrito Federal dá andamento na preparação, melhorando a mão de obra. Quer alcançar o número de 20 mil trabalhadores qualificados. Hoje, alguns cursos como de garçom, camareira, telemarketing, chega a quase 100% já dessas pessoas inseridas no mercado de trabalho. Então elas não serão preparadas, eles estão preparadas para receber o turista. Inclusive com as noções básicas de inglês. Mas ainda é pouco. A qualificação caminha a passos lentos, mesmo com o investimento do governo e das empresas privadas. O setor foi um setor muito jovem, cresceu muito rapidamente e não deu tempo de qualificar essa mão de obra. Então, principalmente no que diz respeito a idioma, é uma grande falha nossa. O país de dimensão continental nosso dificulta a qualificação, mas nós temos que ser persistentes. É, qualificar para o mercado nunca é demais. Quem entende do assunto, diz que é preciso ir mais fundo que preparar apenas quem está na linha de frente do turismo no Brasil. É necessário uma maior reflexão sobre as estratégias do setor. Hoje, os programas do governo, nós temos, por exemplo, o Qualificopa. É um programa que ele busca, de certa forma, fazer essa qualificação. Entretanto, o Qualificopa, ele traz uma qualificação para os profissionais que estão na linha de frente do turismo. Essa qualificação para os profissionais que estão na linha de frente do turismo é muito importante. Mas nós também precisamos olhar para esses profissionais que vão desenvolver o turismo de forma macro, de forma ampla e de forma planejada. Lembra do Diogo, aquele estudante de turismo? Ele critica exatamente a ausência no governo daqueles que pensam o futuro desse segmento. Diz que o Brasil está deixando para a última hora a resolução de problemas estruturais, o que pode atrapalhar tudo durante os mega-eventos. Infelizmente, eu penso que o Brasil não tem a capacidade estrutural de absorver tantos turistas e, consequentemente, não tem a capacidade de ter uma infraestrutura adequada para atender esses turistas. Desde 2010 até antes, estão especulando sobre a questão da capacidade dos equipamentos turísticos, os aeroportos, os equipamentos de hospedagem. Eu penso, infelizmente, que o Brasil não tem a capacidade de fazer esses mega-eventos de uma forma eficiente. No Rio de Janeiro e Recife, por exemplo, os hotéis estão saturados. A demanda é muito maior que a oferta, mas para o presidente da associação que representa o setor, esse já é um desafio a caminho de ser superado. Nós temos aí no Rio de Janeiro mais 36 hotéis, isso gira em torno de 10 mil quartos, sendo feitos até a Copa. E em Recife também, que era o outro gargalo, nós temos mais 10 mil quartos em ampliação agora, em ampliação dos hotéis existentes. Outro ponto preocupante que chega a ser o calcanhar de Aquiles, de um país que se propõe a receber milhares de visitantes, a mobilidade urbana. O professor de políticas públicas nessa área diz que basear o transporte em ônibus e carros é um erro. Nós temos aqui paralisado há anos as obras de construção do veículo leve sob trilhos, que seria a grande solução para o transporte de médio porte. O grande porte é metrô, médio porte é o veículo leve sob trilhos, que leva 180, 200, até 300 passageiros por um carro. Enquanto que um ônibus, um ônibus elétrico de grande qualidade, sem barulho, motor elétrico, piso baixo, acessível, levaria de 60 até 150 passageiros. Essa combinação, ônibus elétrico, veículo leve sob trilhos e metrôs, é a grande sacada, é a grande resposta que você tem para garantir mobilidade durante os grandes eventos esportivos. Quando terminarem os grandes eventos esportivos, esta estrutura montada é o legado, que fica, é a herança positiva que fica para essas cidades que hospedaram o evento. Isso é que é o grande ponto positivo. E nós vamos estar no Brasil com o contrário. Após o grande evento esportivo, nós vamos ficar com ônibus e automóveis, que é o que justamente está fazendo mal às cidades brasileiras. E como ficam os investimentos feitos? Há exemplo do Mané Garrinche em Brasília, que foi demolido. A obra do novo estádio vai ser concluída quando tiverem sido gastos mais de um bilhão de reais. Será que essa dinheirama vai se justificar depois que a onda gringa for embora e ficarem só as contas a pagar? O próprio governo vai ter que dar uma destinação, entendeu? Para que esse dinheiro seja bem empregado. Agora, é claro que no início a gente não tem dúvida que está gerando emprego e renda na construção. Mas e depois? E a dívida que ficou para que financiou esse estádio, por exemplo? Entendeu? Então, são sempre as perguntas que são feitas, porque inicialmente o governo sempre acha muito legal isso. Fazer conhecer o Brasil no exterior, quando tem um evento internacional, mundial. Mas tem que ter o antes, o durante e o depois. Diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, não concorda. Para ele, a propaganda conseguida com eventos desse porte é suficiente para que o Brasil tenha muitos ganhos. Primeiro, diretamente com o que os turistas vão gastar. E depois, com aqueles que voltarem. Nós estaremos na mídia mundial durante a Copa do Mundo por 45 a 60 dias e na Olimpíada por uns 30 dias, sendo vistos por 2 a 3 bilhões de pessoas o tempo todo. E na medida em que nós tivermos qualidade para mostrar, com certeza nós teremos aumentado os nossos fluxos turísticos daí para adiante. A hotelaria brasileira tem consciência de que você não faz um hotel pensando em ganhar dinheiro em 3 meses. Ou seja, tirar o ganho maior em 3 meses, ou 2 meses em uma Copa do Mundo. Então, nós temos consciência de que esse ganho muito maior vai ser nesses legados que vai ficar, que vão permanecer pós-Copa. Que é o legado da infraestrutura, da qualificação e da visibilidade brasileira. O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Escreva para a gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá! Tchau! 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 Tchau!